Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um voo aqui, eu tô na cidade de Cannes, norte da França, a gente vai fazer um voo aqui com destino a Cannes, nós vamos sair de Cannes e vamos voltar pra Cannes, nós vamos visitar as praias da Normadia, a gente tá no início da tarde aqui na França, o tempo tá excelente, então a gente tá aguardando, vou mostrar aqui pra vocês o Flight Simulator, minha forma está decente, 50 frames aqui, travei ele mais ou menos nessas frequências aqui pra gente ter uma coisa legal, e bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês então, o lado de fora do avião, aqui pra vocês terem uma ideia, então o avião é um aeroporto aqui, de Carpeque, é uma renderização muito próximo da realidade, pode pegar fotografia e clave, então a gente tá no aeroporto de Carpeque, e nós vamos fazer um voo livre aqui, tá, e então vamos começar aqui, vamos ligar a máquina aqui, então vamos lá, vou pegar aqui o meu bowser aqui, tá, beleza, aí vamos ligar aqui, né tá, ok, ligou né, então vamos ver aqui, painel tá ok, luzes, vou pegar aqui o stroke, o stroke, nave, tá, ok, vou parar a luz do taxiamento aqui, tá, ok, start, ok, é, então a primeira coisa que tenta pegar o meu ATC, deixa eu lembrar aqui o comando do ATC qual foi que eu coloquei, lembra qual que era deixa eu lembrar qual foi o comando do ATC que eu coloquei, deixa eu ver aqui, qual que é o comando do ATC, tá aqui, o comando do ATC, vamos partir na direção leste, né tá Aperte a taxa e as departure. Dar Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha Taxi 2 and hold short of runway 3-1 via taxiway Alpha. Contact tower on 1T for decimal 5-2 when ready. Taxi and hold short runway 3-1 using taxiway Alpha Dar Golf Sierra Alpha. Ground Dar Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha requesting pushback. Dar Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha pushback request accepted. Aperte a gente vai passear pelas praias da Normandia para a gente ver os desembarques, né? Quais são os pontos turísticos que a gente tem para ver, né? A gente vai sair, vamos sair na direção da ponte Pegasus, né? Vamos passar por Wisterham, depois disso aí a gente vai pegar aquelas praias lá de Suor, de Juno, né? Vamos entrar pela praia de Omaha, atravessar para a praia de Utah, visitar Samaia Eglise. Na volta a gente vai passar pelo cemitério de Lacombe, o cemitério alemão. E vamos chegar, finalmente, em Bahia, né? E depois em Campo. Então, vamos ver aqui. Tá a performance aqui, tá ok. CPU, 76 graus, tô todo lindo. É que eu tô com muita coisa no computador, tá pesando, né? Tem gravação, tem muito errado. Então, já vou pedir pra dispararem aqui, que eu já consigo sair. Ground Dollar Alpha, Sierra X-ray Golf, Sierra Alpha, requesting the end of pushback. Dollar Alpha, Sierra X-ray Golf, Sierra Alpha, request to end pushback received. Tá. Vamos lá, já que eu aderci. Vamos... Vamos ligar a máquina. A gente não tá com nada específico em termos de... É um voo livre, né? Não tem uma... Tem uma programação de voo, voo visual, né? E a gente tá aqui, com o site Kahn. Então, foi um desembarque do dia dele, né? Que acontece em 6 de junho de 1944. E foi solicitado, muitas vezes, pra você ter uma frente adicional. Porque toda... Não vou dizer pra você que era toda a força alemã que tava na Rússia, mas grande parte tava. Porque a parte que tinha na Europa, que tão apenas defendendo, né? Essa possibilidade de uma invasão. Você tinha a muralha do Atlântico, né? É... Vamos lá. Deixa eu ajustar aqui o fleco. Fleco, vai pra lá. Ok. Belelo. 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 Pelelo. O que eu estava comentando, a gente vai no desembarque no dia 6 de junho, e basicamente ele é feito para você abrir uma nova frente, isso tinha sido feito antes na Itália, na Sicília, com aquele desembarque lá do Páton, do Monte Gloomere, mas o que acontece é que a Itália é um país muito difícil de você avançar, por causa das montanhas, então é um país muito difícil de você avançar por causa das montanhas, e aí o que acontece, você tinha lá aquela chamada de linha Gustav, e vocês não conseguiam passar, então tanto é que teve aquele desembarque de ânsio para tentar passar em volta de Monte Cassino, para Monte Cassino, foi uma situação muito difícil, até eles destruíram lá a badia que tinha, então eles destruíram a badia que tinha em Monte Cassino, e toda essa segunda frente era muito importante para a Rússia, e essa decisão foi tomada no dia 6, foi tomada uns dias antes, o tempo não estava bom, mas no dia 6 de junho, então, estou aqui só no pedal, no dia 6 de junho, então ele, o que acontece, a gente tem o desembarque do dia D, esse desembarque, ele foi feito basicamente em 4 praias, elas tinham um codinome em cada uma, então tinha as praias Juno, Suod, dos canadenses, ingleses, e as praias Jutá e Omaha, era dos americanos, e tiveram histórias diferentes em cada uma delas, conforme a gente for passando nos lugares, eu vou contando para vocês, tá? Então agora aqui a gente está perto, chegando na capiceira da pista, aqui para a decolagem, eu vou frear aqui, ok, vamos abrotecer aqui, TOWER DAUGHER ALPHA SIERRA X-RAY GOLF SIERRA ALPHA, RUNWAY TREE 1, READY FOR DEPARTURE DEPARTURE TO EAST. TOWER ALPHA SIERRA X-RAY GOLF SIERRA ALPHA ALTIMETER, TREE 0.241030, EAST DEPARTURE APPROVED. TOOER READY FOR TAKE OFF RUNWAY TREE 1 TOOER READY FOR TAKE OFF RUNWAY TREE 1 umD GOOD GOLF SIERRA ALPHA, OK. Então, a gente vai agora para a decolagem, né? Vou pegar aqui um embalão, né? Deixa eu pegar um embalão para vista aqui. E aí eu vou contando a história conforme a gente for passando para vocês, né? Estou aqui na decolagem, né? Já estou estudiado na decolagem. Vou mostrar pelo lado de fora o que a gente encontra. Quando eu sair aqui, já está. Então, aqui eu vou recolher os flaps, tá? Vou recolher os flaps. Então, eu vou botar o fogo aqui para viajar. A gente pode ver aqui na esquerda. Aqui na esquerda. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está aqui, ó. Está aqui. 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 Dr. Nós precisamos neutralizar ainda esse cara aqui. À esquerda! A gente viu o canal da manhã chegava do p�. Lilian… algum impacto que são feito com aquelas craíca. Ok? Eu vou enxergar para você. Meugun é um mint Mercedes-Bunder, que pensava… Theresa Palenro Iker. Ele pensava que eles iam chegar nos litoral de pão. Ma'ah, che leve iba lá para chegar em cidade de cano rapidamente. E o que não aconteceu, tá? Então a Cidade de Pan aqui é uma cidade que foi totalmente destruída na Segunda Guerra, demorou semanas, porque tinha uma divisão de planos estacionados aqui atrás, né? E não criou para que desembarque, e eles ocuparam essa região. Então o que a gente vê na Cidade de Pan hoje é basicamente uma reconstrução do que existia naquela época, entendeu? Depois eu vou até pegar o Streetfire para fazer um jogo aqui para vocês nessa região, o ponto de demonstração do Streetfire. Então, a Cidade de Pan aqui tem alguns pontos turísticos, algumas coisas relacionadas à guerra, mas ela foi praticamente destruída. O caminho que a Cidade de Pan aqui basicamente era para ocupar uma cabeça de ponte, que foi fazendo um rio aqui, né? Então, esse rio aqui, o que que acontece? Ele tinha esse problema aqui de você simplesmente ocupar essa região e os alemães fecharem esse lado. E você tem que transpassar o rio, sem que você transpassar o rio é muito complicado, entendeu? Então, eu vou vir aqui pela Cidade, vou tentar passar mais devagar aqui para vocês terem uma ideia. A gente vai chegar aqui na Pegasus Ruins. Então, mais à frente, nesse da cidade de Houston, a gente chega na Pegasus Ruins. O que que é a Pegasus Ruins? Foi o primeiro desembarque. Na realidade, os primeiros desembarques aerotransportados, eles foram feitos aqui, né? Então, as primeiras pessoas, o primeiro cara que morreu na Terra, foi aqui, é um lugar muito legal de visitar. Então, você vai na Pegasus Ruins, que tem um museu, que a gente já está ficando aqui, aqui embaixo da Raza da Terra. A gente já consegue ver a ponte, né? Eu estou vendo aqui o que está certo. Então, ali é o museu, aqui é a Pegasus, que está vendo onde os aviões desceram. E eles atravessaram essa ponte aqui, e até hoje, que é o mesmo ali. Nesse lado direito aqui, ali no museu, você ainda tem o ponte original invisível por as balas. Esse museu é fantástico, ele tem... Eu me lembro de uma vez que eu fui lá, eu me lembro se foi a primeira ou segunda vez que eu fui, acho que está chegando hoje, né? Eu me lembro que, na primeira ou segunda vez que eu fui, esse museu, esse museu, além de ser muito bonito, você via as vezes, o cara se comprometa tanto, o jeito que parava na frente dos troários, né? Via aquelas vizinhas, aquele cantil, aquelas coisas, e ficava parando, eu acho que a pessoa lembrava, né? Um momento tão... tão marcante da vida, né? Então, aqui a gente está indo pelas praias, tá? E vamos chegando nas praias de Júnior, né? Que são as praias dos canadenses. Também nessas praias aqui, elas tiveram um desembarque, mas nenhuma tendência, uma situação tão dramática, quando a praia de Utah em dois lugares aqui, que eu vou mostrar pra vocês, foi muito gravante, que é a praia de Utah e a liberacidade estando na igreja. Então, o que que acontece? Voltando aí. Então, quando houve o primeiro desembarque ali, a gente vai estabelecer aquela cabeça de ponte pelo lado do rio, de maneira que você, os alemães, não conseguissem bloquear pelo rio o avanço dos aliados, né? Então, como toda essa coisa era transportada, como que é a ideia? É que é enviado primeiramente, né? É enviado primeiramente uma missão dessa área transportada, que chega de madrugada, 5 horas da manhã, 5 horas da manhã. Eles tomam conta do lugar porque chega de surpresa. Logo em seguida do desembarque, ele vai fazer a união com esse pessoal. Então, eles defendem que o desembarque seja bem sucedido, pra que eles possam continuar, né? montando aquela cabeça de ponte. Então, o objetivo dele é segurar durante algumas horas, né? Tem até o livro, Pegasuit, né? Naquele Day of Brothers, né? Então, você tem toda uma história ali muito legal. A história dos canadenses e dos britânicos aqui também é uma história que tem algum drama, mas é um drama menor. Esses embarques teve algumas dificuldades muito pontuais. Mas, com a forma geral, eles conseguiram avançar logo nisso. Não a ponto de chegar em Cannes. Esse avanço foi parado pelas divisões plantas, que eles simplesmente desocuparam na cidade de Cannes. Eu imagino a divisão humildada ainda por cima de uma guerra de guerrilha dentro da cidade. Era um negócio meio pesado, né? Então, demorou muito tempo pra eles conseguirem avançar naquela direção. A gente aqui, a gente está indo, então, né? Vocês podem observar que o litoral aqui é um litoral de praias, né? Mas você tem pequenas cidades, mas você tem que andar na cidade, mas você tem que andar na cidade, mas você tem que andar na cidade, até o outro lado, até o outro lado. E o que vocês vão perceber é que existe uma alternância entre praias e palésias. E essa alternância entre praias e palésias é que faz com que haja desconexão entre as praias de esforço. e junto da praia de Utá, né? Então, a gente vai ver aqui que existiu depois o desembarco. Existiu a Romanche e alguns outros locais. Eles fizeram um porto artificial, né? Aqueles mouvels que eram coisas de concreto que eles botavam lá e aquilo tomava um ponto de um porto artificial. Essa região aqui não tem porto abrigado, como vocês podem perceber, né? Então, foi criado um porto artificial, né? Então, tem porto abrigado aqui, a Romanche foi criado, né? Então, toda essa região aqui vocês podem ver que existe um mix de praias com a Valécia. Então, a gente pode dizer que a Segunda Guerra Mundial, pra hoje, a diferença não é muito grande nessa região que é a Normandia, né? Então, essa região aqui, ela preservou muito o que existe e obviamente cresceu, algumas cidades apareceram e tal. Mas, de uma forma geral, a gente pode dizer que está bem preservado e que o que aconteceu aqui em 6 de junho de 1944, de alguma forma pode ser revisitado. Uma coisa que é muito legal aqui pra vocês é o seguinte, o passeio desse lugar aqui é fantástico no dia 6 de junho. Existe, o pessoal se... o pessoal se fantasia de pessoas da época, eles têm os tanques da época, os carros da época, os jimps da época. Então, parece que você está na Segunda Guerra, né? É um negócio fantástico, entendeu? Vale muito a pena, eu quero ver até esse ano, que eu consigo combinar aí, tem um monte de gente que está querendo vida. Então, eu vou ver se eu consigo combinar aí, pra ver se a gente pega os 80 anos no dia deles, né? Eu estive lá nos 75 anos no dia deles, aí teve aí a pandemia, e aí não conseguiu mais viajar. Então, o que vocês estão vendo aqui, toda essa região, essa região aqui não teve desembarque, não. Vocês estão vendo uma região de difícil acesso, né? Porque ela não teve... aqui é importante, eu pensando, aqui não teve desembarque nessa região. O que vocês podem observar é que quando você tem uma palestra, vocês falem aqui, vez por outra você tem uma... você tem um vale que vem, normalmente esse vale dá origem de uma cidade, ou um caminho pra você chegar no mar. Vocês vão ver aqui na frente, como isso foi importante aqui, na Praia de Utá, que a gente já consegue ver mais aqui à frente. Então, aqui foi o desembarque mais dramático. Tem até a testa de Utá, que fica aqui em cima, dentro da dentro do pessoal. Depois desses lugares, você consegue ficar exatamente no lugar onde o cara atirava, né? Então, a gente pode ver aqui as falências, né? E quando a praia começa aqui, a Praia de Utá, a gente vai tendo aqui, né? Onde eu vi que sou, né? Que é exatamente a cidade onde está o cemitério americano. É lindíssimo. Teve aquela do Soldado Ryan, aquela cidade inicial, ela é feita aqui. Então, o que a gente vê aqui? A gente pode ver aqui embaixo, aonde eu tô tá certo aqui agora, essa região foi onde o pessoal ficou aqui levando tiro pros alemães. Mas aqui, a gente vê o cemitério. Isso aqui é um cemitério americano. Então, toda essa região que eu visitava é muito bonita, tá? Esse cemitério aqui é lindíssimo. E aqui onde eu tô mostrando a cena é onde o Soldado Ryan andou. Aqui é o cemitério. Ali é toda essa praia aqui, a praia do desembarque de Omaha, tá? Então, aqui você teve aqui os diferentes regimentos que vieram pra cá, né? E logo mais à frente ali, a gente vê, ó, tem os bares que chegam. Então, eles tinham que, de alguma forma, subir as falésias ou, o que eles na realidade faziam, eram pegar esses caminhos aqui, que tinham umas passagens, né? Aqui na frente, a gente vai ver ali, bem ali na frente, tem uma ponta, né? Que é a chamada Ponte do Oclo. Você vê que eles falam, a falésia aqui é muito grande. Esse canhão que tinha aqui na Ponte do Oclo, ele não só atirava na direção, olhar pra trás, ele não só atirava na direção de Omaha, como ele também podia atirar e lutar. Então, era uma coisa muito importante de você desmobilizar. Por isso, logo de manhã cedo, chegou um grupo aqui, tipo, o pessoal treinou, subiu, escalou essa falésia aqui, bem Ponte do Oclo. E, né, desarmou lá o canhão, que na realidade não tava mais lá. Então, a gente pode ver que antes, tanto em Omaha quanto aqui, houve um bombardeamento muito intenso por parte dos navios aqui na costa e por parte dos aviões, né, dos P-17, só que eles erraram. A gente consegue visitar aqui, vocês veem até aqui o estacionamento ainda, né, de turista. Aqui você entra aqui, isso aqui é um parque. Ele se mantém exatamente como é hoje em dia. Aqui é onde o pessoal escalou. E você vê aqui as casas-mata, né? Então, você vê as casas-mata todas aqui. E toda essa região aqui, a gente vai, isso aqui é um estuário, né? E a gente chega aqui, aqui na frente, a gente vê a Praia de Utá, que foi onde foi feito o outro desembarco. Vocês veem que não tem conexão. Então, há uma conexão parcial. É juros forte, é polado. Há um pulo pra Utá, que era pra chegar em Bayeux, né? E aqui você tem, desculpa, pra Omaha, que era pra chegar em Bayeux. E aqui você tem a Praia de Utá, bem aqui na frente, onde a gente vai ver o Museu do Desembarco. Esse Museu do Desembarco da Praia de Utá, ele é um museu muito legal de ver. Tem avião lá dentro, esse C-47, entendeu? Tem os aviões lá, os aviões de desembarco lá dentro. Inclusive, no dia, eles simulam, eles reproduzem o desembarco, né? Em várias situações, inclusive eu vi aviões chegando vários C-47 vindos da Inglaterra, e o pessoal pulando de paraquedas com a roupa da época e com aquele paraquedas redondinho da época. Então, aqui a gente já vai chegando perto da Praia de Utá, né? E a gente vai vendo ali na frente, ó, ali aqui, a gente vai vendo o Museu do Desembarco. Então, esse Museu do Desembarco, toda essa praia aqui, ó, foi ali que está cheia porno pela frente, né? Então, foi feito o desembarco aqui na Praia de Utá, né? E esse desembarco foi bem tranquilo, exceto por um detalhe. É que esse desembarco aqui, ele foi feito por uma tentativa de você chegar nas aerotransportadas, 101 e 82 aerotransportadas, que a gente já vê agora, nos Estados Unidos, aqui é um museu, né? Então, aqui você pode se alimentar de carro, esse lugar aqui é muito lindo. Você vai nessa praia aqui, não tem viva alta, cara. E tem várias regiões aqui que ainda estão cercadas por problemas de mina, que eles até hoje vão tirar. Então, o que acontece? Esses caras, eles mandaram a 82 e a 101 aerotransportadas ali pra dentro, na cidade de São Marecris, aquela região, né? Porque essa região aqui é o Parque do Marré, que eles chamam, né? É uma região que é meio inundada e que tem muitas cercas vivas, entendeu? Então, era um lugar muito difícil de você avançar. Então, a ideia era você fazer esse desembarque lá em São Marecris, que eu vou tentar identificar aqui de hoje, mas é tentar chegar em São Marecris. E chegando em São Marecris, a ideia era justamente juntar com o pessoal da aerotransportada que teria ocupado. O problema é que os caras vieram de madrugada e eles se perderam, né? Tinha problema de tempo, tinha muito piloto que não era muito bom. Então, eles acabaram se perdendo, tá entendendo? Então, por conta disso, eles se espalharam por essas áreas aqui, em volta de São Marecris. E teve alguns casos até que o cara caiu lá dentro. Então, o alemão tava lá, no meio da cidade, e de repente começa a cair paraquedista lá, inclusive aqui em São Marecris. Você consegue ver na igreja, eu vou tentar passar mais baixo ali, pra gente, vou dar uma volta aqui em São Marecris, pra gente passar mais baixo pra vocês verem. E tem um museu muito legal, e tem uma igreja aqui, onde tem um paraquedista pendurado, quer dizer, de plástico, né? Mas imitando exatamente o que aconteceu na época, entendeu? E essa região aqui, ela tem um museu muito bonito, né? A igreja de São Marecris é aqui, ó, tá? Então, toda essa região, vocês veem que você tem cerca-vida em tudo que é lugar até hoje, né? Então, essa região toda aqui, ela foi basicamente, né? Ela foi basicamente... o pessoal se espalhou aqui. Então, os caras desembarcaram da praia de Utah, né? Vou botar ali. Os caras desembarcaram da praia de Utah, e eles chegaram e se encontraram algum tempo depois com as aerotransportadas aqui. Então, tem muita história. Tá 82 e ainda tem um aeroporto aqui nessa região. E o pessoal vem vestido de paraquedista aqui. E tem uma demonstração nessa cidade de tanques e aparelhos de... São carros de hospital, coisa que é exatamente na época. Então, é uma coisa impressionante. E as pessoas andam na rua, uma quantidade enorme. Pessoas fantasiadas por na época, né? Então, aqui, vocês deram uma ideia aqui das praias, né? Agora a gente vai voltar por dentro. Eu tô pilotando aqui pra vocês verem. Eu podia mostrar por dentro do avião, mas é que por dentro do avião fica mais difícil de vocês visualizar. Só vou mostrar aqui como é que é o avião. Vocês veem que eu tô com um avião muito confortável, né? Você tá dando o dinheiro do cacete, então comprei esse avião aqui. E... E aí... É um avião muito confortável, né? Um TMB. Ele anda onde é uma cidade muito grande. Então, o que a gente vai fazer agora é tentar achar aqui... Vamos seguir aqui pela estrada. Nós vamos tentar pegar um... Um cemitério alemão de Lacanbe. Então, Lacanbe é uma cidade. Vai ter um desvio da pista, né? É... E existe um cemitério alemão. E pra quem for lá, eu recomendo muito visitar. É muito legal, né? Inclusive, acontecem coisas que a gente não espera. Por exemplo, você vai chegar no cemitério alemão de Lacan, A coisa que chama mais atenção quando você chega lá nessa época, né? No... Quando você chega nessa época. No dia de desembarque, né? Mas isso acontece também. Tem gente alemã lá o tempo todo. Por exemplo, né? Porque aquilo é como se fosse um território cedido pela França Alemanha. Entendeu? O mesmo jeito que o cemitério americano ali, né? De Condeville, ele é uma área americana. Como se fosse uma embaixada. Então, é um americano que toma conta, que seleciona quem entra, quem não entra e assim por diante. O mesmo acontece no Lacanbe. Então, é muito legal. Por exemplo, cheguei lá no Lacanbe e uma coisa que me chamou a atenção foi um monte de equipamentos modernos alemães. Eles trazem de lá, pra fazer solenidades, né? Dos soldados. Eles trazem uma quantidade enorme de equipamentos modernos, né? E você vê lá os soldados alemães modernos. E aquela cruz, né? Aquela cruz bonita lá da Primeira Guerra Mundial, né? Aquelas cruzes... Eu não sei pra que alguém me esqueça. É... Cruz de merda, né? Aquela cruz de merda, né? Aquela cruz de merda. É... E é muito legal. Deixa eu achar aqui lá tudo, pra mostrar pra vocês. O que está indo é por aqui. Porque o bairro, né? Vai estar indo à frente. É... Acho que é por aqui. Acho que é por aqui. Acho que é por aqui. A viatura aqui, que deveria estar... Porque essa aqui é a autoestrada, né? Então, a gente chega aqui na autoestrada, aonde tem esse limitério... Esse limitério alemão. Então, recomendo pra quem... Como é que vai pra lá, né? A gente conversando assim. Bom, primeiro, você reserva... Toda essa região aqui tem muito RBNB. A França é muito cara. Mas essa região aqui não é especificamente cara, não. Então, dá pra você reservar um RBNB. Ainda mais se for um grupo de pessoas, né? E... É... É... Então, quando você vai... É... É... O RBNB. O que que acontece? É aqui na frente, né? Sim, espera. É por aqui. É... Então, quando você... O cinto é do lado direito da estrada. É esse aqui, ó. Acho que é ali na curva. Tá vendo? Aqui é a autoestrada. Acho que é esse aqui, ó. Acho que é aqui que é o cimicão. Eu não me lembro de cabeça. Se eu olhar aqui... Mas é mais ou menos isso, ó. Acho que é ali. Eu acredito que é esse aqui que é o cimicão. É esse aqui que é o cimicão. É esse aqui que é o cimicão. Então, o que eu tava dizendo pra vocês... É você viajar pra esses lugares. Não é difícil, não. Porque... Você pega uma RBNB. Então, se for com um grupo de pessoas, aí é melhor ainda, né? Porque você pega uma RBNB, que é uma casa. O cara tem lá três quatro quatro. Você vai com dez pessoas ali. Sai muito barato, entendeu? Você aluga um carro. O importante é não passar em Paris, né? Paris é muito caro. Então, eu fiz uma viagem aqui. A última vez foi muito legal. Porque... Eu cheguei em Paris. Nem passo por lá. Pega um carro. E, de Paris, eu vou direto pra região do Vale do Luar, né? Então, você vai nos castelos. Lá, chamas... Então, você vai em vários castelos lá do Vale do Luar. Depois, eu vou em Le Mans. Aí é muito legal. Eu chego... Você chega nessa época. É perto da época da corrida de Le Mans. Então, tá maior agitação lá, entendeu? E... Então, fica um negócio muito legal. É... De você ir. Porque você visita os carros. Ver os treinadores de Le Mans, né? É... Visito... Você anda quando você chega. Porque... A pista de Le Mans... Ela... Ela é... A pista de Le Mans... Ela é... Ela é... Ela é... Ela é... Ela é... Ela é... Ela é uma parte dela, que ela é muito grande. Ela é no meio de estrada. É... Cidade. Então, quando a gente vai lá de estrada, você anda na pista de Le Mans. Entendeu? Então, você... Você pode entrar lá dentro e tal. Tem uma parte que é fechada com o autódromo. Mas é uma pista pequenininha. Mas, as 24 horas de Le Mans. Elas acontecem em uma pista muito mais extensa. E, quando você chega lá, você chega na pista. Você, daqui a pouco você vai ver. Você tá dentro da pista. Então é muito legal, vale muito a pena E aí você passa ali em Falese, que tem o castelo E ali foi a região do Conselho de Falese Que é a segunda parte aqui da invasão da Normandia Que uma parte o cara vai para Chebot, que é aqui atrás E outra desce aqui para Falese E aí depois que eles vêm, os alemães, nessa região aqui E aí eles vão na direção do leste, na direção do Berni E aí depois você vai ter aquela batalha lá do Inverno Aquela batalha do Bolsão, o Atlante, batalha do Bolsão Aí você tem a batalha daquela da ponte longe demais Que é a batalha lá do Market Garden, Operação Market Garden Que era para chegar em Armheim, não chega Por isso que o nome é a ponte longe demais E, bom, o resto é história, né Mas eu queria contar um pouco da história para vocês Contando também os lugares aqui a gente perto Baian, Baian tem uma tapessaria muito famosa Esse lugar aqui é muito legal Então vale a pena passar de carro E vocês passarem de carro e comerem Ele praticamente é uma rua só E essa rua, você tem um monte de restaurantezinho legal, sabe Pequenininho, então vale muito a pena E tem uma tapessaria lá da Idade Média Que é muito conhecida a cidade por conta disso Então é uma cidade quase de uma rua só, né A estrada passa no meio ali E fica muito legal, vocês estão vendo Baian Então é um lugar muito charmoso de visitar e passar um almoço ali, né Então eu não cheguei a mostrar para vocês alguns detalhes, né Que é, por exemplo, a parte de... A parte de... Das... Daqueles canhões, né Da muralha do Atlântico Tem vários carros que me perguntam Acabei me mostrando esse Mas você consegue visualizar tudo isso E existe, então, toda essa região que vocês viram aqui Elas têm evento em tudo que é lugar Então você ficar num lugar desse E tem evento 24 horas do dia E cada lugar desse tem evento um dia inteiro Na semana lá do dia 6, entendeu Então nós estamos chegando aqui, ó Nós estamos chegando perto aqui De novo, a gente está chegando perto Lá de Cana, né E espero que vocês tenham gostado desse passeio No meu PMB Foi um avião recém adquirido por milhões de dólares As regras incríveis Que eu vou ajudar É, perdida Que você pague esses aviões caríssimos, né Então, assim, esses estudos aí Tem 300 mils Que estão curtindo Então, aí o que a gente faz aqui Vamos tentar entrar no papel ali Aí, por aí, né Então vamos Agora, vamos começar A diminuir a velocidade aqui, né Vamos baixar um pouco o clépe E já vamos Já vamos tentar Preparar um avião para aterrissagem Por lá Me encanta Então vamos ver Estou vendo que não tem avião nenhum por lá Porque ele está com um like, né E tal Então se tiver um avião por lá Aparece Eu vou fazer uma aterrissagem Para vocês não perderem muito tempo E aqui não é algo de aterrissão, né Eu vou tentar fazer uma aterrissagem Mais direta aqui Para vocês verem Aqui é a cidade de Cane O aeroporto de Carpequeira Que é um aeroporto E justamente esse aeroporto Fica muito movimentado nessas épocas, tá Fica muito movimentado Porque os aviões, os Speedwise Então você vê o Speedwise voando lá É um negócio fantástico Você vê os Speedwise Você vê os C-47 Esses aviões eles vêm E ficam em Carpequeira Então a maioria dos aviões Eles saem desse aeroporto Aqui para as demonstrações Entendeu? Existem outros aeroportos menores Aqui nas redondezas Mas a maioria saem por aqui Então a gente já vai Se aproximando aqui Do aeroporto Vamos por lá E aqui Como é que está o nosso Nosso avião aqui Está tudo tranquilo Estava 2.400 metros de altura 8.000 pés Então vamos Inclinar o avião Eu vou no manual aqui Você pode usar um trim Uma coisa dessa Para segurar o avião na posição Mas A gente vai conversando Eu vou ficar no manual aqui A gente nunca sabe Se o avião vai dar um tal Uma hora Vai acontecer alguma coisa Então eu vou chegar E já vou pedir Para o aeroporto Para aterrissar Ah não Ele falou para cancelar Eu não ouvi de mim Para cancelar não Eu vou fazer O que é Tudo bom Não tem sentido Eu vou fazer T-4 Alpha Siahray G-g- Sierra Alpha 4 miles W 6,700 Feet De land T-4 S-ray D-4 S-ray G-g- Sierra Alpha T-4 Altimeter 3 Zerro D-2 One 0 3 Zero 7 Enter D-4 Runway 3 1 Então vou entrar aqui no... Eu botei esse aí só para auxiliar, mas é meio óbvio. A gente vai entrar aqui no pattern. Então como é que funciona aqui no Flight Simulator se você está aprendendo a pilotar? Isso aqui é ele mostrando o padrão de entrada no aeroporto, entendeu? Então eu estou alto aqui, eu estava rachando, eu vou entrar no padrão de entrada. Ele está vermelho porque eu estou fora. Ele vai reclamar uma hora dizendo que eu estou muito rápido, por exemplo. Está vendo? Está dizendo que eu estou entrando muito rápido. Então eu vou meter no flap, entendeu? Aí meti o flap aqui e ele vai começar a baixar a velocidade. Quando ele chegar na velocidade correta, ele vai ficar verde o negócio. Ó, já vou descer aqui no trem de poço, né? Estão olhando de fora? Então a gente vai aqui no pattern, né? Na realidade, normalmente não precisa disso não. Então só no olhão você vai, né? Ou você pode botar um instrumento, né? Esse tipo de coisa. Eu estou aqui só no visual, né? Então ele está vindo aqui, está baixando a velocidade. Já está azul, está vendo? Então ele já está mostrando aí para mim que eu estou na velocidade correta para aterrissar o aeroporto ficar pequeno e a gente então vai indo para aterrissar ele aqui, né? E vamos lá, deixa eu tirar aqui o meu chinelo, que eu vou ter que usar pedal aqui quando chegar, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui a velocidade. Eu acho que eu... Tá certo. É. 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 O que nós vamos descer ali no Carpegueiro. Olhando de fora, o que é melhor para ver a paisagem é que eu estou aqui dentro. É que vocês conseguem ver. E a gente tem um novo sangue, né? Vai se eu for aí, né? É um negócio de tudo. Tipo assim, você coloca direto, vocês estão vendo aí uma imagem bem distorcida. Eu estou aqui no ar. Ó, eu estou com os festos lá. É um negócio... É bizarro. Não é mesmo. Eu estou com os festos. Deixa eu ver como é que eu vou chegar aqui. Tá que me dá lá na frente, né? Mas isso não faz diferença, tá? Isso aí é só para uma... coisa perfeita. E aí você tem que levar em consideração o seguinte, essa é toda essa região que tem vento, né? Não existe vento, né? O avião, ele tem necessariamente pra andar pra frente, porque ele não quer dizer que ele tá virado, não, entendeu? Então, se você olha o avião assim de lado, é porque tá ventando, entendeu? Então, pra eu manter o curso, eu tenho que corrigir o avião, ele tem que parecer que tá indo em outra direção, entendeu? Então, vamos pra dentro do avião aqui, pra ir um posado, hein? Então, vamos lá, vamos chegar aqui. Essa aqui eu vou fazer um ponto perfeito, então eu não preciso nem pesar no freio. Já vai posar sem problema. Só que tá muito vento aqui. Então, a gente tem que dar uma calibrada no cara aqui. Então, vamos lá, vamos lá. E aí 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 Bom, basicamente é isso, né? Aí agora a gente só A gente só vai na direção lá do Do parque, né? É Tem que fazer uma volta aqui na grama. Era aquela entrada ali, ele não me acusou. E aí 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 Eu tô indo, né? Estamos chegando em Carpeque aqui Não tem ninguém, não tem avião aqui até pensei que ia ter mas talvez fique a domingo não sei aí a gente vai você pode tirar essas assistências de guiagem, porque a maioria dos aeroportos quando o aeroporto é muito grande, eu não sei eu não estou com o mapa aqui, nem quero perder tempo de ver qual é a JKY e mais fácil ir por aqui então eu deixo isso normalmente já nesse modo porque fica mais prático e aí você chega e vamos lá chegamos, demos um passeio no avião visitamos as praias do dia D eu tenho que almoçar porque é a tarde na França mas aqui é uma hora da tarde então eu vou almoçar e aqui vamos parar ali vou parar aqui pronto paramos a gente aí desliga os caras todos aqui pronto, tudo desligado tudo desligado e foi um prazer estar com vocês aqui beleza deixa eu ver como é que desliga agora aqui a gravação tem que botar o óculos porque se eu não enxergo é a gravação, 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 gravação onde é que está essa gravação sumiu ah não, está aqui ok ok ok